Eu olhei pra trás, meus amigos chorando, meus amores antigos com pena me olhando Ainda bem, caí da cama com o celular tocando Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vida de casada é boa, só perde pra te solteiro A vida de casada é boa, só perde pra te solteiro Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vida de casada é boa, só perde pra te solteiro E aí pessoal, tudo bom aí? Tá! E aí galera, beleza? Beleza! E tem alguém com trença, o reião aqui presente Vale agora ou cálice pra sempre Eu olhei pra trás, meus amigos chorando, meus amores antigos com pena me olhando Manda ver meu filho, olha lá Aqui ligado no Cidade em Destaque, um abraço pro meu amigo Janésio Lima Essa galera, meu filho, agora vai na foto É o segundo, é o segundo É isso aí E aí galera, beleza? E aí galera, beleza? Você tá bom, Vim? Tá cansado Eu não Ô, tamo no jeito Vamos ver Bora, bora Meu Deus Vamos ver nas dois Ô, marinha Marinha, quem não te conhece que te põe É, pessoal Acima de mim Aê, meu filho Aê Está vídeo na internet Que é pra não esplanar Se tá junto das amigas Diz que não sabia dançar Se tá sobra, ela é santinha Quando bebe, fica doida Desce o whisky, aê Que ela se descontrola Que ela se descontrola Bem gostosim, bem gostosim é boa Olha aí E aí galera E aí Bem gostosim é boa Beleza 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 Tudo na paz? Se o cavalo chegar aí na escola, tudo na paz, tudo certo Oi, Calguel Bonita, como é que é seu? Meu nome é Hillary Aí sim, gostei, tá bem paramentado, bom também E aí, Belém? Cadê o Enivaldo? E aí, pessoal? Bom também? Peraí, Pepe, peraí, 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 peraí Aê, pessoal Beleza, galera? Vamos lá Olha aí E aí, pessoal? Sim, né? Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, 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 aê Aê, aê Aê, aê Aê Aê, aê, aê Aê, aê 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 Aê, aê Aê, aê Aê, aê